Olá, meu nome é Camartins, seja bem-vindo ao meu canal de React, vamos à próxima canção sugerida por vocês. Paulo Costa, 5560. Olá Camartins, bom dia. Clã, clã, recomendo os três tristes tigres, ó. O mundo a meus pés e há um desafio. É dizer o nome da banda muito rápido, sem enganar. Três tristes tigres, ó. Não foi muito rápido, né, mas tudo bem. Procura mais por clã. Clã, dança na corda bamba. Então vamos assistir Três Tristes Tigres. O mundo a meus pés, se inscreve. Falta ou não me falha o cheiro, tudo forte, tudo feio. Não me lembro de ter gostado de me ter custado. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Falta ou não me falha a chama, faço a mala, faço a cama. Não me lembro de ter sonhado, me ter enganado. Falta ou não me falha o cheiro, tudo forte, tudo feio. Não me lembro de ter gostado de me ter custado. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Faça o favor de entrar sem pedir licença. Falta ou não me falha o cheiro, tudo forte, tudo feio. Não me lembro de ter gostado de me ter custado. Falta ou não me falha a chama, faço a mala, faço a cama. Não me lembro de ter sonhado, me ter enganado. Faça o favor de entrar sem fazer barulho. Rihanna Vapy, aprenda a jogar seguro. Tu, 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 tu. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Só quem cresceu amando a MTV e assistindo clipes que não faziam o menor sentido entende isso daqui. Eu diria que uma das coisas que eu mais adoro são os clipes com baixo orçamento. E o interessante é ver que hoje nós temos um orçamento para música que é gigantesco. Mas naquela época, como não existia este orçamento e os músicos tinham que fazer o que dava, é interessante como a criatividade sobressaía. Porque hoje em dia tem tanta tecnologia, tem tantos artifícios para tornar o clipe interessante, que às vezes os clipes até são parecidos. Então eu gosto dessa coisa meio sem sentido. Então eu curti, muito assisti esse vídeo, me lembrou a época que eu assistia muito MTV. Muito, muito, consumia muito MTV. Comerciais totalmente sem sentido, clipes sem pé nem cabeça e a gente amava. E pela data que está aqui, que foi lançada há 16 anos. Então faz todo sentido, que é um clipe antigão. Muito bom, curti a música. E é isso. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo e até o próximo. Beijo!